Foi pra covardia o que fizeram com o Messias? Eu abro. Entra. Onde estão os outros? Não sei. Desculpem, mas eu não sabia pra onde ir. Sinta-se em casa, meu amigo. Descanse. Eu vou pegar água e algo pra comer. Por favor, não preciso. Melhor deixá-lo sozinho. Vamos. Melhor. 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 Amém. 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 Mas eles sim. Eu vou para ti. Pai Santo. Guarda aqueles que me deu. Para que sejam um. Assim como nós. Estando eu com eles no mundo. Guardávamos em teu nome. Tenho guardados aqueles que tu me deste. E nenhum deles perdeu. A não ser. O filho da perdição. Para que a escritura se cumprisse. Eu rogo somente por estes. Mas também por aqueles que na tua palavra. Vão crer em mim. Vão crer em mim. Para que todos sejam um. Como tu ó Pai. O és em mim. E eu em ti. Vão crer em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu enviaste. A gente. A gente. A gente. Vão crer em mim. Vão crer em mim.